Porque muita gente fala assim, aí ó, agora tem SpaceX, acabou a NASA. Não, cara. E agora com o lance pra Lua, que é o Starship, né? Ele também ganhou um contrato de 3 bi com a NASA. Que é o contrato que deu a grande briga entre ele e o Jeff Bezos, veio desse contrato aí. Foi a... Lembra que eu falei pra vocês que o último ônibus espacial foi 2011? O Estados Unidos ficou sem lançar astronauta americano de solo americano em foguete americano por 10 anos, cara. Caraca. Isso aí pra eles foi uma derrota gigantesca. Agora eles estão liderando de novo, né? Agora estão. Por quê? Porque o Elon Musk veio com a drag. Quando o Elon Musk vai fazer esse lançamento aqui, parou os Estados Unidos pra assistir, cara. Parou. Porque 10 anos depois, foi em 2021 que ele lançou, 10 anos depois os Estados Unidos conseguiu lançar astronauta americano de solo americano em foguete americano. E olha a economia. Não preciso mais pagar 88 milhões pra lançar lá na Rússia. Entendeu? Ainda mais pra Rússia. Então foi um negócio, assim, muito grande que ele fez. Ele ganhou esse contrato aí gigantesco. Então, eu acho legal falar isso porque muita gente fala assim, aí ó, agora tem SpaceX, acabou a NASA. Não, cara. Porque a NASA é que financia muitas coisas disso aí. A NASA salvou ele lá. Quando ele tava pra quebrar e consegue lançar, a NASA vai lá e pá, 1.6 bi. Depois é mais 2 bi. E agora com o lance pra Lua, que é o Starship, né? Ele também ganhou um contrato de 3 bi com a NASA. Entendeu? 3 bilhões de dólares com a NASA. Que é o contrato que deu a grande briga entre ele e o Jeff Bezos veio desse contrato aí. Porque o Jeff Bezos foi lá brigar também por esse contrato. Pra lançar na Blue Origin. E o Elon Musk com a SpaceX. Então era Blue Origin e SpaceX brigando por um contrato de 3 bilhões. O lance é que, pela Blue Origin, ia custar 6 bi. Entendeu? Só que o Jeff Bezos diz que o Elon Musk, ele tinha inside information de quanto que ele tinha que colocar de preço pra ele poder ganhar o contrato. Ah, com certeza tinha. Eu acredito muito. Isso aí virou um rolo tão grande. Mas se ele tem, será que por que o Jeff Bezos não teria? É, então. Mas cara, quem tem mais relacionamento com a NASA? O Elon Musk é o Bezos. Isso aí virou uma confusão tão grande. Você não contaria? Vamos supor. Você trabalha ali, meio que NASA. Trabalhando na NASA? NASA meio SpaceX ali. Cara, mas mano. Aí o Elon Musk trabalha na NASA. Mas cola em você e fala assim. Deleiro. Quanto, quanto? Beleza. Aí você chega lá, você tá na NASA, aí você vai passar inside information. Na hora, chega lá, NSA, FBI, assina. Irmão, você vai pra cadeia? Estados Unidos tem problema. Gostando no bem agora. Você trompa. Fica preso na área 51, né? Exato. Você trompa presos na... Você tromba o... Tromba no café. Cara, você trompa no café. Eu faria pegando um cafezinho assim. Qualquer governo. Menos o americano. O americano, o bagulho é louco. Mas isso aí virou um rolo tão grande, esse lance desse contrato aí, que é esse último, né? De ir pra lua. Eu sei de uns caras que eles se encontram em festa, dão um alfinetado no outro, dão umas paradas. Não, virou uma realidade. Imagina, é rinha de bilionário. O Elon Musk gosta de rinha de bilionário, né? Um dia ele tá brigando com o Marcos do Quebec, outro dia ele tá brigando com o Jeff Bezos. Vamos botar todo mundo no ringue pra lutar, né, cara? Não, seria lindo. Ia ser legal. Ia jogar dinheiro no outro. Mas o Bezos, cara, processou a NASA. Ah, eu vi isso. O Bezos chegou a processar a NASA. E isso aí tem um problema seríssimo, que é o seguinte. Enquanto a NASA tava sendo processada, todo o desenvolvimento pra ir pra Lua foi parado. Não podia fazer nada. E a China, lembra da China aqui, ó. A China continuou. Hoje existe uma janela muito curta, que é 2030, né? Então, os Estados Unidos dizem que vai pousar na Lua em 2027. A China diz que é antes de 2030. Então essas coisas, elas podem se encavalar em algum momento. Culpa do Bezos. Muita gente... A culpa é de duas pessoas nessa história. Uma é do Bezos e a outra é do Obama. Porque o Obama foi o cara que parou o desenvolvimento de ir pra Lua. O Obama tinha uma ideia maluca de puxar asteroide. Um negócio de doido a cabeça dele lá. É, o asteroide de ouro lá, que ele queria puxar pra Lua lá. É, queria trazer um asteroide pra perto da Lua. E isso parou toda a ida do americano pra Lua. Eu brinco. O presidente americano é dinheiro demais, mano. O cara fica nessa loucura. Mas a NASA, ela tem um problema de orçamento muito sério. O orçamento da NASA gira na casa dos 20 bi de dólares. Cara, mas se você trouxer um asteroide de ouro, você fode com o planeta. É, você vai causar uma hiperinflação de ouro. Vai virar um negócio maluco. O dinheiro não vai valer nada. O problema é que isso pode mudar. Isso aí nem é de menos, cara. Mas ele tem deflação do ouro. É começar a ter maremoto, a ter enchente, a ter... É um vírus espacial. Fora os alienígenas. Não, mas vamos lá.